Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o Metal Gear Solid V de Phantom Pan para a PS4, a edição Day One. Está então aqui a parte da frente. E a parte de atrás. Vamos então abrir aqui e temos então o Blu-ray e aqui temos o mapa. Temos então o mapa de África. E temos o mapa do Afganistão. Depois temos o certificado de garantia. A anunciar que existe o guia oficial do Metal Gear Solid V. E temos aqui duas passas. Uma delas vai-nos dar aqui então acesso a estes conteúdos que mostram aqui. Temos também aqui a falar da Playstation Plus. E os comandos também do jogo. Bom, espero então que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.